DJ, 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 um aqui vai mandar pras piranha do bufetão, pras piranha do bufetão Então vem cá mamar No coqueiro tu já sabe Tu tem fama de pirãe Tu tem fama de pirãe No coqueiro tu já sabe Tu tem fama de pirãe Tu tem fama de pirãe No coqueiro tu já sabe Tu tem fama de pirãe Você é elevadinha Aqui na Vila Ruth Você é maior galinha Você é elevadinha Aqui na Vila Ruth Você é maior galinha Você é elevadinha Aqui na Vila Ruth Você é maior galinha